Fala calboazada, Daniel Bessa, MB Climatação aqui. Não vai achando que todo equipamento inverter é igual. E neste vídeo, vou mostrar pra vocês o que o Windfree tem de diferente em relação aos concorrentes. Antes de começar, você já se inscreveu no canal? Deixa aquele like, comenta aí se você já tem ar-condicionado ou tá pensando em comprar o seu primeiro equipamento. A aposta da Samsung na tecnologia Windfree é grande, tanto que toda a sua linha já conta com essa tecnologia. O isuflamento direto é uma das maiores reclamações dos nossos clientes. E é aí que o Windfree se destaca. Após o ambiente climatizado, a aleta é fechada. E o isuflamento acontece através dos seus 23 mil microfuros que são capazes de dispersar suavemente o ar no ambiente. O Windfree tem quatro pontos fortes. Conforto, conectividade, qualidade do ar e eficiência energética. O Windfree é apresentado em duas versões. Windfree Connect, no modo frio e quente frio. E o Windfree PowerVolt, somente frio. Esse carinha vai ter vídeo aqui no canal. O compressor de ar-condicionado Samsung tem a tecnologia digital inverter, que garante, além de eficiência energética, também menos ruído. Os caras se garantem tanto que dão 10 anos de garantia no seu compressor. Ainda na unidade externa, a serpentina de cobre garante maior resistência e durabilidade, com dimensões reduzidas e super leve, garantindo segurança na hora da sua instalação. Falando em instalação, na unidade interna, seu suporte com as marcações de posicionamento das portas de conexões e ótima fixação na parede, tem uma carenagem, conta somente com dois parafusos, trazendo agilidade nas instalações e principalmente nas manutenções futuras. Lembrando, não esqueça de fazer as manutenções anuais, hein? Com seu design modular, a unidade interna com entrada de ar, aleta e turbina maior, resfria 43% mais rápido. Ainda na unidade interna, a qualidade do ar também se faz presente. Filtro lavável de alta performance e filtro secundário, com malha antibacteriana, que capturam 99% das bactérias nocivas, vírus e outros alérgenos inativos presentes no ar. Assim como poeira fina. Com as funções AutoClean, que mantém a serpentina limpa e seca, e Freeze Wash, que congela a serpentina, eliminando as bactérias e esterilizando-a. Conectividade, inteligência artificial e controle de consumo estão presentes no Indifree. Com o SmartThings, você controla temperatura, economia e até o vento. A inteligência artificial otimiza automaticamente o modo que você usa o seu ar-condicionado. No aplicativo SmartThings, você tem o controle total dos seus gastos e consumo de energia. Tudo na tela do seu celular. O Indifree tem a classificação A de eficiência energética no IDRS, que é a nova etiquetagem do Inmetro, que a partir de janeiro de 2023, muda a forma de medição. O Indifree vem nas capacidades 9, 12, 18 e 22 mil BTUs. No Multisplit e DVM, temos as opções de unidades internas no K7 uma via, K7 quatro vias e 360. O Indifree vai te surpreender em qualquer projeto. Antes de comprar, consulte o seu instalador de confiança ou a empresa que irá efetuar a instalação para cálculo de carga térmica e escolher o melhor equipamento para a sua instalação. Mais dúvidas? Deixe aqui nos comentários. Não esquece de seguir a gente lá no Instagram. E fico alerta, deixe o seu like e o YouTube pode entender que você não está gostando do conteúdo e desinscrever do canal. Até a próxima. Tchau, obrigado!